O que é o time do Coelho? É forte demais e brincadeiras à parte, né? A grande rivalidade, eu acho, do futsal do Iguarapava, né? Só tem a estreia, foi assim, a gente já vai tendo uma ideia do que vai vir pela frente. Vai ser um grande campeonato, né? Parabenizar a Liga de Futsal por mais essa competição. E agora a reunião rapaziada, e porque já com certeza o próximo jogo vai ser mais ganhar que o Vogueira, né? É, exatamente. Já se preparar para o próximo, né? Descansar agora e com certeza grandes jogos vão vir aí pela frente. Molino, um grande jogo aí contra a equipe do Turco, vencido por 4x2. Jogo pegar, já deu para perceber como que vai ser aí os jogos aí da Copa Verão sendo, né? É, um jogo bem pegado, corrido. O time deles bem qualificado aí, bem com preparo físico, bem. Correr o jogo inteiro. Nossa equipe até acertar bem, estamos com umas peças novas, aí eu estou chegando agora também ali no pessoal. Só no decorrer do campeonato ainda a gente vai entrosando para tentar mais um título aí para a Anvisa. E agora, Rony e rapaziada, que com certeza o primeiro jogo foi pegada, com certeza o segundo jogo aí vai ser mais pegado ainda, né? É, cada vez vai dificultando mais, mas a gente também vai qualificando mais o nosso time aí com o entrosamento aí de alguns atletas e vamos tentar chegar na final e levantar mais uma taça aí. Mudando um pouco de palco agora do futsal para campo, o Domingão já aí tem também um amistoso contra a equipe da Madrid, tudo dá provavelmente, com certeza aí, vai ser um grande amistoso domingo lá, né, Rony? Então, isso, todo mundo sabe aí que Madrid sempre vem forte para os campeonatos, tem pessoal bem qualificado, vai ser um bom teste para nós aí, porque a Taça Paraná é um nível um pouco acima do nosso amador aqui. Então a gente tem que estar com o nosso time mais que 100%, então está com raça acima de tudo. E Domingão vamos tentar entrar com essa raça aí que a gente vai chegar na Taça Paraná. E aí